Imagine que tenha uma parcelaria e gere com sucesso durante vários anos. Um dia, depara-se com uma discussão nos meios de comunicação social sobre a proteção de marcas e percebe que não registrou a sua marca. Durante a discussão, um dos intervenientes menciona os benefícios de realizar uma pesquisa de marca antes de apresentar o pedido de registro de uma marca. Na sequência das pesquisas efetuadas, descobre que existe uma marca idêntica para bolos e, ao avançar nas pesquisas, percebe que a marca foi registada por outra empresa. Consequentemente, procure informação sobre essa marca e descobre que ela não é usada há vários anos. Como já investiu muito tempo e dinheiro no seu negócio, não pretende alterar a sua marca. O que é que pode fazer? Você, através do seu representante legal, agente oficial da propriedade industrial, advogado ou solicitador, pode apresentar um pedido de declaração de catecidade da marca registrada, com o fundamento desta não estar a ser objeto de o ser durante o período de 5 anos consecutivos. Deve constituir um representante legal, agente oficial da propriedade industrial, advogado ou solicitador, para apresentar um pedido de catecidade ou um pedido de declaração de nulidade ou de anulação, assim como para todos os atos relativos a estes processos. Ao apresentar um pedido de declaração de catecidade, a declaração de nulidade ou de anulação do registro de uma marca deve fundamentá-lo. O fundamento da declaração de catecidade mais comum é o não uso da marca. Neste caso, deverá solicitar a declaração de catecidade da marca registrada, uma vez que esta não foi usada durante um período de 5 anos consecutivos à data do seu pedido de declaração de catecidade. O fundamento da declaração de anulação mais comum é o risco de confusão. Se houver risco de confusão entre a marca registrada e a marca anterior registrada, pode solicitar a anulação da marca. Tenha presente que outros motivos podem ser aplicáveis em relação à catecidade, declaração de nulidade ou anulação da marca. Portanto, deve procurar aconselhamento jurídico. Você, através do seu representante legal, pode apresentar um pedido de declaração de catecidade, de declaração de nulidade ou de anulação, acompanhado da documentação relevante e liquidação das taxas legais. O INPE notificará o titular da marca registrada a quando da apresentação de um daqueles pedidos. As partes terão a possibilidade de apresentar os seus argumentos, bem como os elementos de prova. Após análise dos argumentos, o INPE decidirá sendo a decisão objeto de recurso. Poderá, assim, recorrer, no prazo de dois meses, para o Tribunal da Propriedade Intelectual ou para o Tribunal Arbitral, também conhecido como Arbitrare. Tenha presente que a decisão do INPE se baseirá na documentação facultada e nos factos considerados relevantes. Se o seu pedido de declaração de catecidade por não uso for bem-sucedido, a marca registrada será caduca, em regra com efeitos a contada data do pedido de declaração de catecidade. Se o pedido de declaração de nulidade ou de anulação for aceito pelo INPE, a marca registrada será, respectivamente, declarada nula ou anulada desde a data em que foi apresentada a registro. Em alternativa, o INPE pode aceitar a solicitação de declaração de catecidade, de declaração de nulidade ou de anulação para alguns produtos e serviços, ou considerar que o fundamento só se aplica a alguns produtos e serviços. Neste caso, a marca permanecerá registrada para os restantes produtos e serviços. E se o seu pedido de declaração de catecidade, de nulidade ou anulação não for aceito? Neste caso, se o seu pedido de declaração de catecidade, de declaração de nulidade ou de anulação for rejeitado, a marca permanecerá registrada para todos os produtos e serviços. Poderá também existir a possibilidade de chegar a um acordo com a outra parte. Para informações adicionais, consulte o nosso website e procure aconselhamento jurídico. e very, mas требaçada a marca permanecerá registrada Em federal, Obrigado.